Alô galera, Scooby lá, subidinha, tá dando 12 de inclinação, dando uma matada no Scooby ali. Mas é isso aí galera, bora sair do sofá, independente, o esporte, a modalidade, é apenas vida saudável. Antigamente uma hora dessa, agora que são 9 horas, estaria no meu estúdio lá, tomando uma coca, uns 3, 4 pão com mortadela, esperando o meu cliente chegar. E tô aqui, 45 minutos de pedal, suando, com sede, mas faria isso aqui de novo, beleza? Então, fica você decidir o que é melhor, beleza? Sai do sofá, dobrão pedala, tamo junto. E é isso aí galera, valeu!